E aí cara, mais um vídeo aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada nos melhores lances de árbitros durante partidas de futebol Então assim cara, bom, deve existir lances de quando o árbitro interfere ou faz um golaço, assim, sei lá Pessoal, vamos dar uma olhada sinceramente, espero que isso aqui não seja uma clickbait Espero que realmente tenham lances aqui de árbitro jogando futebol mesmo Enfim, se você curtiu a ideia, já vai deixando aquele seu like aí, por favor, não esquece E se inscreve também aqui no canal, caso você não seja inscrito, beleza? Participa lá também da promoção da camisa do Cristiano Ronaldo que eu tô sorteando já na Juventus Dá uma passadinha, o link vai estar aqui embaixo Enfim, acho que é basicamente isso, vamos pro vídeo aqui então Vamos dar uma olhada nos melhores lances de árbitros de futebol Bora, vamos lá então Tá, é skills e goals, né, esse lance aqui O primeiro foi só o árbitro fazendo uma embaixadinha aqui E o Thiago lá, ficando super surpreso, né Tipo, ó, mandou bem, caraca Top Beleza, esse aqui numa pelada aqui Ó, tem uma dominada de letra ali, o bandeirinha Esse aí, vamos ver o que que é Um futebol meio amador ali Caraca Que isso, cara Caraca Esse não foi lancezinho assim, bobinho não Tipo, ah, domínio de bandeirinha O árbitro meteu um golaço aqui, velho Caraca, vocês estão percebendo isso aqui Mesmo que não interessa Que seja, é, futebol amador O árbitro geralmente, mesmo nessas peladas assim Não é pelada, né Pelo uniforme dos malucos Deve ser tipo, ah, time B Contra série 10 Da Suécia Sei lá, uma coisa do tipo Mas assim Pro árbitro interferir Eu nunca tinha visto isso não, cara Nenhum tipo de futebol Nem na escola, assim Quando eu contrato aquele árbitro gordão, sabe Sempre tem um árbitro gordão Contrata um maluco Ele vai lá apitar Ele não faz gol Nem de brincadeira, assim Mesmo que seja de zoação Olha só isso E o pior é que mesmo ele chutando Ele fez um golaço, cara Caraca Enfim O quarto árbitro aqui Foi sem querer, né Mas sem querer Totalmente sem querer Olha o árbitro Tentando dar uma dominada aqui Não deu muito certo, não Enfim Olha, mais um árbitro aqui Esse aí manda bem, hein Bandeirinha Freestyle Cria um canal no YouTube aí Que tu consegue bastante inscrito Caraca, o cara manda bem mesmo Será que ele é árbitro? Caraca Só faltava ele mandar aquela Enfim Essa aí não, né Essa aí não é árbitro Isso aí, pô É tipo aquele teu tio lá Que te dá aula no teu futebol Na tua escolinha Ele devia estar meio que apitando lá E aí ele resolveu Dar uma zoada com o aluno dele ali Beleza Vamos ver isso aqui O árbitro Batendo um altinho ali Com o jogador Não sei da onde que é isso Caraca Mandou melhor ali Que o jogador Boa Totalmente acidental, né O juizão foi sair da bola E deu um adileto Que isso? Ai, ai Caraca, cara O juizão dando uma caneta E o maluco Mas aquele ali Foi muito engraçado Aquilo ali deve ser Combinado assim Deve ser tipo zoeira Vamos voltar aqui Olha só Eu no começo até achei que era o Heber Roberto Lopes Sabe? Aquele carecão muito doido Que é técnico aqui Só que o maluco Encostou e saiu triblando Tomou um carrinho ali ainda E depois bateu no cara Com certeza zoeira Com certeza era tipo Uma partida beneficente Que tava combinado já antes Que o Árbitro podia zoar, entendeu? Enfim E aí se o árbitro for zoeiro também Mais um gol de árbitro aqui Dessa vez Totalmente acidental, né? Não foi um golaço Esse é um lance clássico Demais também Deve ser muito antigo Porque isso rola Desde 2006 Sei lá na internet Ó, caraca Esse vídeo Eu tô ficando bem surpreso, hein? Deu uma carnitinha No Sanches ali ainda Eu achei Eu acho que era no Sanches, né? Mas eu acho que foi sem querer Talvez ia ser sem querer, ó O Sanches fica boladão Olha lá Nossa Tom Olha lá Foi sem querer Foi sem querer, né? Foi sem querer Beleza, ó Cavadinha aqui do árbitro Mas é árbitro isso mesmo? Não deu pra ver É que ele ali Manda muito E no finalzinho ali É muito engraçado Porque É aquele lance ali O Pará Vai apertar a mão dele, né? E ele quase mata A mão do juiz Quase agarra E quase não solta mais Enfim, pessoal Bem engraçado aqui Assim, tem uns lances mesmo Do árbitro participando Do árbitro interferindo De propósito no jogo Não imaginava Que isso realmente Aconteceria no vídeo Mas aconteceu E teve árbitro Metendo golaço E tudo mais aqui Aquele lance lá Do maluco Juntou na gaveta E tudo Cara, golaço Tá de parabéns aí O árbitro Mandou bem demais Acho que um jogador Profissional Não acertaria Aquele chute lá, não Ficou bem 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 posicionado mesmo Fui lá na gaveta Tá de parabéns Beleza, pessoal? Enfim Árbitro mostrando aí também Que gosta de futebol Alguns bandeirinhas ali Fazendo baixadinha Mostrando também que Só porque o cara é bandeirinha Não significa que ele não sabe Fazer nada, né? Às vezes ele pode ser Apaixonado por futebol Pode gostar de jogar No tempo livre Enfim Nada impede Que ele faça isso, né? Enfim, pessoal Deixa aí seu like então Caso tenha gostado O vídeo, por favor Não esquece E se inscreve aqui embaixo também Caso você não seja inscrito ainda Tranquilo? Tamo junto então Valeu E Até o próximo Tchau, tchau